Fala aí pessoal do Play Replay, beleza? Tô de volta aqui com o Mario Maker, óbvio E agora eu vou jogar uma das fases Que fez mais sucesso aí, eu acho, né? Antes do jogo lançar, eu vi muitos vídeos no YouTube Sobre ela Que é a Super Meat Mario Que é tipo uma mistura de Super Meat Boy com Super Mario Fazer bem difícil Não achei que ia ser tão difícil quanto aquela Mais difícil de todas Mas é difícil Eu admito que já vi bastante vídeos sobre ela Porque eu tava muito ansioso pelo jogo Então eu mais ou menos sei como ela é Mas passar dela é outra coisa Primeira vez que eu tô jogando Vamos ver se eu tenho sorte aqui Então eu já vi, eu sei que eu posso fazer isso daqui E morri Já morri na primeira partezinha Né? Ok, eu não sei fazer o all jump É Ok Ok Tô indo bem Tô indo bem Como é que desabilita os comentários? Pronto Vamos lá Vamos lá Pô, até que eu tô indo bem, cara Foi só falar Foi só falar Nossa, quase Quase Eu ia falar Quase você tem a serrinha Aí vou, acerto agora Essa parte é foda Beleza Tudo tranquilo Essa parte que é foda também Ah não Eu tenho que começar pelo lado esquerdo É Aê Finalmente passei E agora Sabe logo o que tem aqui Doideira Ah, eu achei que Puta que pariu Caralho Caralho, cheguei aqui Ah, não Uh, doideira Tá, tem um fantasma ali Tá Vou ter que pular ali e não cair na serrinha Vai ser doideira essa porra Vamos lá Caralho Caô É nóis Não, mentira Agora só dar um dadinho aqui E é nóis Agora eu não sei pra qual lado eu começo Deve ser pra cá Mentira Quase cheguei, moleque Doideira Acredito nisso Vamos lá Cheguei aqui Vamos lá Um dadinho Deu certo Aê Finalizei, porra Finalmente Isso é pra vocês aí Play replay E cara Joguei tanto essa fase Que foi legal Até consegui fazer umas paradas mais sinistras No começo da fase Eu vou Dar uma estrelinha Óbvio Essa fase é bem legal É Vou mostrar pra vocês daqui a pouco Mas Só lembrando Galera Não esquece de Curtir aí o vídeo Compartilhar Tá E se inscrever no canal Nosso se ainda não é inscrito A gente tem mais vídeos do Mario Maker aí por vir De vários outros videogames Também outros jogos E é isso Se liga só Na parada O diretão Ó Maneirão Diretão ó Bate aqui Bate aqui Bate aqui Bate aqui Bate aqui Aí faz o assim ó E aí pronto Já foi diretão Entendeu galera Mas é isso aí galera Valeu Até a próxima